Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Novidades no ramo da decoração, os móveis com resina, um móvel incrível que já virou tendência, onde quer que eu acomode a peça de destaque no ambiente. Com acabamento impressionante, seu brilho é característico. Ao escolher um móvel com resina para sua casa ou ambiente de trabalho, notará que fez a melhor escolha possível. A variedade dos tipos de móveis com resina é grande vantagem na adaptação com os ambientes. Encontre-se mesa resinada para sala de jantar, igrejas, recepções, hospitalar, entre outros espaços. E não para por aí, sua diversidade de cores e desenho atrai todos os olhares. Pelo ponto de vista arquitetônico, o conceito é inovador e extremamente elegante. Confira então esses lindos móveis feitos com resina. Pelo ponto de vista arquitetônico, o conceito é inovador e extremamente elegante. Pelo ponto de vista arquitetônico, o conceito é inovador e extremamente elegante. E aí 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 E aí